Estou com a minha amiga da Argentina, Joana, vai Joana, que vou filmar. Legal. Lá vai Joana, só craque, só craque, só pera aqui. Floripa é o mundo, só gente boa, é ou é? É, 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 só gente boa, só pera, só pera. Aê, ó, falei, Floripa é o mundo. O mundo me odeia, não é possível. Ei, foi, foi. Vamos andando aqui, Floripa. Ana! Uhul! Aê, garota, vai tênis. Ela é Joana, lá da Argentina. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, só craque. 보�ão! Tchau! Up! Tchau! Tchau! Obrigado.